O Xamã que existe em mim é o Xamã que existe em você. O Xamã é um guardião da natureza, é um defensor das práticas indígenas. O Xamã se conecta com a natureza através do fogo, da terra, da água e do ar. Ele se preocupa com a produção de alimentos, com a preservação do meio ambiente. Ele se preocupa com a sua autocura e também ajuda os outros a se curarem. Através da conexão com os elementos da natureza, que é o fogo, que é o nosso espírito, a terra, o nosso corpo, a água, o nosso sangue e o ar, que é o nosso sopro, a gente abre um portal de comunicação com os nossos guias, com os seres de outras dimensões. Que através dessa conexão a gente aprende a trabalhar com a espiritualidade, aqui na terceira dimensão, e a gente aprende várias técnicas com ervas, com pedras, para a autocura e para a cura de quem os procura. Então você que sente essa conexão com a natureza, com o meio ambiente da preservação, você com certeza tem um Xamã dentro de você que precisa ser despertado. E através do toque do tambor, do fogo sagrado, que a gente faz essa conexão com o grande espírito do universo. E a Mãe Terra nos conecta e chama você a se conectar com o Xamanismo e com o Xamã que existe dentro de você.